Fala galera, bom dia! Sou o Fabiano, estou diretamente do showroom da Asa Esportes aqui novamente e hoje vou mostrar um produto bem bacana para vocês, num preço super acessível e de excelente qualidade. Eu vou falar um pouquinho hoje da Cyber Gun K-Mod, modelo M4L, que é um produto que na minha opinião surpreendeu bastante pelo acabamento, pelo material de construção, pela potência, pela precisão. A gente trouxe algumas unidades dessa EG e eu tive a oportunidade de jogar com uma há uns dias atrás e realmente fiquei impressionado com o nível de precisão de agrupamento quando você coloca no full, disparos aí de 30, 40 metros, realmente um agrupamento bem bacana, uma precisão interessante para um equipamento que eu considero de um custo super legal. Vou começar aqui mostrando para vocês a caixa dela, certo? Então aqui é o seguinte, ela é um produto homologado, o Colt, a Cyber Gun preza muito pela homologação dos seus produtos. Então ela tem as licenças de vários fabricantes de armamento, tanto da Colt quanto da Magnum Research, Taurus, Beretta, enfim. A Cyber Gun preza muito pela fidelidade daquilo que ela fabrica e dá uma certa tranquilidade também para quem compra, que afinal leva um nome famoso em cima do equipamento que está sendo comercializado, tá? Essa EG aqui propriamente é um padrão M4 Full Metal, tem 390 FPS com BB 020, eu joguei com 025, ela foi a 330 FPS, eu achei sensacional, não perdi quase nada em distância e ganhei muito em precisão. Então eu achei bacana essa questão e eu gostaria de estar compartilhando isso para vocês, tá? Aqui a gente tem na caixa também o selo holográfico, aqui em cima, que é um produto original Cyber Gun. Cyber Gun é um fabricante de airsoft francês que detém a homologação de várias marcas, tá? A licença de várias marcas. Então eu vou mostrar aqui para vocês essa EG. Aqui, já começa pela qualidade da caixa, né? A qualidade da caixa é realmente um negócio bem bacana. Vamos ver aqui dentro o que ela acompanha. Ela vem o manual, tá certo? Ela tem a vareta de limpeza, tem o magazine high cap para 350 BBs, Ela vem em bateria, NIMH de 8.4, 1600 mAh e o carregador de bateria de parede, tá? Então já está incluso na EG, o carregador de bateria, bateria, vareta de limpeza e magazine. Vou mostrar ela aqui para vocês agora, que eu já tinha tirado da caixa, Para vocês darem uma olhada no equipamento. Então você vê, é uma M4 com o ris dela já bem alongado, é um ris de 14 polegadas. E eu coloquei aqui, para o pessoal que estiver comprando essa semana, essa EG, A gente vai estar enviando de brinde o supressor da Cia, tá? É um supressor de excelente qualidade, também feito em alumínio, com as gravações a laser. Vou mostrar aqui para vocês. Vem com a ponta anodizada vermelha, totalmente dentro da legislação. Para não ter problema com isso. E aqui eu vou mostrar alguns detalhes dela para você, tá? A alça e massa dela é totalmente rebatível, o sistema é flip-top. Facilita bastante, se um dia você quiser colocar o red dot, você não precisa mexer na alça e massa. É só você rebater. A alça e massa não precisa retirar ela. Algumas EG, isso aqui não rebate. E fica um negócio chato de você estar tirando e colocando toda hora. Ela não tem blowback, o que tem uma melhoria na capacidade da bateria, tá? Toda a EG que tem blowback, ela consome um pouco mais bateria. Essa daqui, no caso, não tem. Então, a bateria dela, você vai dar aproximadamente 1.600 tiros com uma carga de bateria full, tá certo? Vou mostrar desse lado agora aqui para vocês, as marcações que ela tem. Então, ela tem as marcações da Colt, aqui. Aqui na marcação Colt Manufacturing. E aqui as outras marcações de propriedade, de licenciamento, que a marca Cyber Gun detém. Outra coisa legal que ela vem também, que é o zarelho dela, o zarelho ambidestro. Aqui, para você colocar a bandoleira. Então, você também já economiza nessa peça. Porque em algumas EGs, essa peça não vem e depois não tem nem como fixar a bandoleira. Aí tem que comprar, instalar e tudo mais. Beleza? No mais, ela é uma EG super simples. Gearbox V2, Full Metal. Totalmente disponível para upgrade, se você quiser colocar uma mola mais forte. Se você quiser fazer uma vedação, se você quiser colocar um pistão. Se você quiser colocar uma engrenagem para aumentar o roof dela. A quantidade de disparos que ela sai por minuto. Enfim, totalmente personalizado. O estoque dela é regulável. Charge handle dela, você puxa para trás e já tem acesso ao hop-up. E sobre a qualidade, é que vocês não tem noção da qualidade do material. Não é um equipamento que balança, que tem folga, que não... Que é extremamente ajustável, bem ajustado o produto. A bateria dela vai aqui na coronha, aqui atrás. O cano dela é um cano 605. Então, é uma EG com... Deve estar na faixa de R$ 2.000. A gente está parcelando ela em até 12 vezes sem juros. Se for à vista, tem um desconto. E essa semana, a gente vai estar enviando o supressor de brinde. A gente não tem muitas unidades em estoque. Chegaram, acho que, 12 unidades dessas. Acho que a gente ainda tem mais uma ou duas. Então, a gente vai estar beneficiando nossos clientes com o supressor. O custo do supressor é em torno de R$ 130, R$ 140, tá? Então, a gente vai estar enviando de cortesia. E qualquer dúvida, a nossa equipe de suporte está à disposição no WhatsApp. Está à disposição no Skype. E eu vou deixar o link do produto também aqui embaixo no vídeo. Para vocês estarem acessando a nossa página. E conhecendo um pouco mais dos produtos que a gente tem lá, aqui nas eSports, tá ok? Qualquer dúvida, disponha da gente. Obrigado, um forte abraço e até o próximo.